Olá, galerinha! Eu sou a FUTGAME, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje, a Xerq Evolution, Roblox. Mas antes, deixe seu like, salve aí, Ronaldo Dantas, né? E Empada Gamer! Vamos lá, né, minha, jogar, que a minha que tá aqui tá garelando, galera. É, vamos lá. Eu sou um tubarão! Tubarão! Tá vendo meus dentinhos? É esses dentinhos aqui. Bora pegar caracol aqui, bora pegar caracol, amiguinha. Bora descer aqui. Agora tamo descendo aqui, vamos pegar um caracol aqui, né, amiguinha? Pegue dois, quero um. Você quer mesmo um? Então vou pegar aqui, ó. Vem brigar, vem! Comi! Não deixei nada pra amiguinha, vou comer mais um aqui, ó. Devorei, devorei, um pé de levo, devorei. Devorei. Tá bem com os dentão desse? Devorei, 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 devorando tudo. Quem seja outro, seja um pé de levo. Ou tem três dias que você comeu, foi? É, não comi muito tempo, não. Então... Será que eu consigo pegar alguém? Tem que matar Hermit Krab. Quarenta, vou pegar quarenta, já comi dez, amiguinha, já comi dez. Hoje tô com muita fome, eu não como esses caracol faz dez anos, amiguinha. Tô com uma fome, vou demorar tudo, ó. Devorei, devorei. Tô com tanta fome que eu não como há três anos, amiguinha. Tô com tanta fome que eu não como há três anos. Você não disse que era dez, agora três? É que tem tanta fome que eu não tô nem lembrado da minha vida, amiguinha. Comi, comi, comi. Tô comendo tudo, amiguinha. Ai, tô perdendo vida também. Então toma, tô comendo tudo, amiguinha. Ai, agora tô ficando, agora tô ficando sem fome. Agora tô ficando sem fome, amiguinha. Agora já tô ficando sem fome. Mas já já aparece minha fome. Tô comendo tudo, amiguinha. Agora falta mais um. Ai, agora sim, não tô com mais fome. Vamos lá. Agora não. Comi até um bicho ali sem querer. Sobe. Parece um termômetro, né? Aí eu quero abrir. Isso aqui. Vou abrir mais um. Vou abrir. Uau! Vamos abrir mais um. Tô curioso pra ver o que vem. O que vem, 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 o que vem. O que vem, 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 o que vem. Não sei. Eu quero... Galerinha, eu não sei. Qual é a melhor? Eu acho que é melhor o pulsar. Eu vou equipar. Pronto. Olha que perigo. Agora eu vou vender isso aqui, ó. Céu. Olha, agora eu fiquei mais forte. Que o bicho aqui, o negócio. Será que eu consigo brigar com ele, amiguinha? Será que eu mexo? Será? O nome dele é Strong, que é forte. Olha, até olha o nome de bexiga dele. Me matou o nome de bexiga dele. Me matou. Esse bicho aí é forte. Pelo menos morro com dois golpes. Pelo menos morro com um rápido golpe. Aí, pronto. Tô vendo mais nada. Tô toda atrapalhada. Não sei nem pra onde ir. Agora tô subindo, amiguinha. Não sei por que eu tô subindo, hein, meu Deus. Agora eu tô descendo, então tô doido. Eu acho que esse shared, mano, já sei, pra dar mais força. Deixa eu ver que alguém é mais forte que ele. Eu matei o médium. Será, mano? Será que eu vou conseguir enfrentar de novo? Comi, amiguinha. Comi esse bicho forte. Ó, que legal. Vou comer esse aqui também de novo. Comi. Agora tô comilão. Vou comer. Vou comer. Comi. Esse bicho é forte, amiguinha. Ai, meu Deus. Eu tô conseguindo enfrentar na sobra. Ai, meu Deus. Vai minha vida, amiguinha. Quem é que vai perder? Fiquei gay. Não é comer uns caracol agora, né, amiguinha? É pra poder ganhar a vida com os caracol? Não, eu só perdo. Mas é melhor que, pelo menos, eles morrem. Porque eles morrem num golpe, amiguinha. Eles nem me dão golpe. Porque na hora que eu como eles, eles não me dão golpe. Porque eu vou comer já. Aí pronto. Acabou. Tô comendo aqui, amiguinha. Eu tenho que agora... Eu tenho que matar esses King Cells, ó. Esses bichos aqui chatos que ficam matando. Eu quero atravessar a parede. Eu não consigo atravessar a parede, amiguinha. Por que eu não consigo? É que é que eu levo. Não sei. Tem um negócio... Oh, e aí, pinguim? E aí, pinguim? Encosta nele, você vai ver. Ele é um bose, né, amiguinha? Ele é extremo. Você não aguenta o estromo. Imagina um pinguim extremo. Vou devorar. Você quer que devora? Iá! Iá! Devora nada. Ai, matou um golpe. O pinguim. Não durei nem dois segundos, né, amiguinha? O pinguim tá forte aí. Eita, ganhou um tubarão. Merece uma medaia de concurso. Oh, meu Deus. Será que eu vou conseguir agora? Mata aqui esses peixes tronos. Eu já vou apelando aqui, ó. Eu já vou apelando meu termômetro. Já tô apelando, amiguinha. Já tô apelando aqui esses bichos, ó. É só um... É só um... É só um... É só um sim pra enfrentar, amiguinha. Toma! 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 Comi! Devorado, 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 devorado. Comi! Fiz uma limpeza aqui, né, amiguinha? Fiz uma limpeza. Devorou tudo. Olha, tem mais ali atrás, né? Tem muitos. Eu fiz a limpeza aqui, pelo menos aqui. Devorei cinco, é? Toma! Toma! Comi! Tomi! Nham, 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 nham! Nham, 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 nham! Imagina se a amiguinha tivesse aqui, ia ser massa, hein? Ia ser massa. Você passou por... Leva, foi? Agora tu leva dez, ó. Ganha até um emblema aqui. Agora tu gostou desses emblemas. Não sei pra que serve, mas... Acho que é medalha, né? Medalha. Ai, tô passando aqui por tudo, ó. Passando pelas nevoas aqui. E aí? Esse bicho... Meu Deus, quem enfrentar eu? Esse bicho me matou. Mas eu consigo enfrentar. Eu consigo enfrentar, eu acho. Mas eu não vou ganhar. Ai, não consigo não. Vou perder. Ai, minha vida. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Ai, você quer brigar? Bora brigar. Foi isso aí? Esse é muito forte. Eu consigo. Pode vir. Eu vou te matar. Tô brigando aqui. Se eu conseguisse, né? Vou comer o rabo. Não tava encostando. Vou comer o rabo, amigo. Vou comer o rabo aqui. Vou comer o rabo. Meus amigos preferidos. Me sinto saudade. Amiguinha, eu vou abandonar ela. Nessa jornada. Porque ela vai estar aqui comendo os bichinhos. Ai, meu Deus. Ué. Só esse campo do meu bicho tá aqui? Eu venci um torneio. Se eu tô nem encostei no bicho. Massa. Eu venci só por entrar, amiga. Eu venci só por entrar. Tô tão forte que eu chego o bicho amarelo. Eu não entendi foi nada agora. Eu rio dos meus dentões. Eu pensei que eu ia ver lutas. É porque ele teve os meus dentes, amiga. Ele chegou, ficou com medo e desmaiou. E eu venci a luta. Tá bom. Será que eu consigo matar? Vem cá, bora brigar. Se eu mato o bicho... Comi. Se eu mato o bicho, por que eu não consigo matar vocês? Pronto. Acabando com eles. Toma. Se eu mato o bicho, por que eu não consigo matar vocês? Né, amiguinho? Pois, né? Pronto. Toma. Pode levar. Muito fácil pode levar aqui. Aqui, quando você consegue matar esses bichinhos, fica mais fácil, né? Come. Comi. Eu tô apertando aqui nesse char de espaço. Comi. Comi. Tô comendo tudo, amigo. Olha o pinguim aí. Tudo bem, pinguim? Será que eu consigo matar, amiguinha? Olha lá. Tô matando, ó. Tô matando, ó. Como é que eu consigo DNA, amiguinha? Não faço a mínima ideia. Cadê o bicho? Cadê esse bicho? Puxa, já correu de novo, foi? Já correu de novo, amiguinha. Já correu de novo. Correu de novo. Aí, correu, olha ele. Ouve. Isso não, ô boss, não é possível. Esse bicho aqui pequenininho, ô boss. Não diga. É o pequenininho, mas ele tá acabando com a sua vida. Acabou isso aqui? Mas é isso aí, eu acho. Se for, eu já vou matar aqui, ó. Ué, porque eu não ia pra essa, amigão. Volta aqui. Se ficar assistindo da TV, eu me tô nu. Vem cá. Venha. Oxi, xixi, não pode correr, não. Matei. É essa a batalha? Batalha é bosta. Bora comer mais bicho, né, amiguinha? É, coma muito. Muito, 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 muito. Mas eu venci o torneio, meu. Como é que fica forte? Quanto mais você vai ao pano de leve, né? Só porque eu fui mexer com bicho strong, amiguinha. Ele fica médio. Ô, meu Deus. Você sabia que eu sou forte aqui? Não precisa não, cara, dizer strong. Ah, mas ele tá bonitinho, ia ter coragem. Vai lá de novo. Bora lá. É claro que eu vou ganhar, porque a batalha foi muito rápida, né? Aposto que eu vou ganhar de novo. Porque a batalha foi tão rápida, eu acho que eu vou... Não tem ajuda, eu perdendo o que você vou lutar com aquele... Aquela pessoa de novo, eu vou ganhar de novo. Mas aquele bosta que eu tenho lutado não durou nem segundos. Cadê? Tá aí. É esse impressionato aqui? E esse tubarãozinho aqui? Eu tô vendo aí é muitos. Agora eu tô vendo, né? Eu acho que é melhor assistir só a luta, né? É? Mostra assistir. Amarelou, escolheu até nessas folhas. Oxi, oxi, oxi. Oh, dá. Mas o cara tinha 350 milhões. Isso aqui é o quê, amiga? 350 milhões? E o que eu faço? Não tenho nem 1 mil? Imagina. Não tenho nem 500, amiguinha. 500. Esse aí laranja é forte demais. Pelos raios... Não! Podíamos conversar, né? Podíamos conversar. Não tem nenhuma portinha secreta, não, pra fugir? Não, eu tô ligando. Vamos esconder aqui. Nem adianta se esconder, que ele vai te encontrar. Não, eu vou subir aqui em cima. Ninguém empurrou isso. Tava achando que era os outros? Isso aí é forte. Ah, eu vou ficar aqui, que ninguém vai me ver. Vou subir aqui mais em cima, ó. Vou ficar aqui bugado. Vou ficar aqui dançando. Olha, ó. Pronto. Eu vou ficar aqui na jaula. Eu acho que é melhor ficar na jaula. É bom que ele entra aí, já. Não deixou você fugir. Não tá aqui na jaula. Trabalhou. Vai dizer que é um tubarão perigoso. Ele nem vai entrar. Tá todo comigo. Vem cá, então eu vou voltar. Eu vou perdendo um golpe. Sinceramente e claramente. Ah, eu pensei que o laranja era forte. Quem venceu foi esse, né? Eu sabia que eu já ia morrer. Eu já sabia que eu ia morrer. Olha o dano que ele me deu 350 milhões. Você tem que fazer comigo, né? Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe com seus amigos e tchau.